Angélica Vizhensky, do Brasil. Angélica com o aro, com o arco. Concentração da brasileira. Grande nome do Brasil no sul-americano de Medellín. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A ginástica rítmica no primeiro dia de competições, quando foi medalha de bronze na classificação geral individual. E aí fazendo a sua apresentação, Angélica do Brasil. Para você comentar, Fernanda Cavalieri. A apresentação foi muito bonita, a ginástica começou muito bem, fez meio da série muito bem também, todas as dificuldades, todos os pivôs, equilíbrios, lançamentos. Essa série assim, é maravilhosa.